Os devs disseram que iam consertar a colisão do Wesker para evitar que ele ficasse esbarrando acidentalmente nos cantos. Legal, beleza. Mas o que a gente não sabia é que ia acontecer isso aqui, ó. Caralho, eu fui na dire... Eita, quebrado. É o quê, porra? Eu passei encostado em tudo? Depois de 5 horas jogando com e contra o Wesker, eu posso dizer... A behavior quebrou o Wesker. Tá certo, a gente precisa dar os devidos créditos. Com essas últimas atualizações do DBD, a behavior deu uma caprichada mais do que o normal. Quase não tem aquele monte de bugs e problemas que a gente via a cada atualização. Eu tô dizendo que essa DLC veio sem bugs? Não. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa admitir que os devs estão de parabéns em mostrar proatividade nas mudanças. Dito isso, o Wesker não tá legal. Várias vezes deu pra ver o killer claramente atravessar o sobrevivente com o poder e o jogo simplesmente não reconheceu o hit. Tanto que chegou a um ponto onde eu já tava dando risada de quão bizarro tava. Então eu fui olhar o patch note pra ver o que diabo que eles mudaram. Na minha cabeça, só podia ser alguma patetada clássica onde eles tentaram diminuir a colisão pro killer não bater nos cantos e acabaram afetando indiretamente na colisão de golpe dos sobreviventes. Eu pensei, ah, é o ajuste clássico dos devs. Mas não foi isso não, bicho. Eles especificamente disseram nos patch notes que existem dois comandos de colisão. Um pra detecção de colisão e outro de detecção de sobrevivente no ataque especial. Então mexer em um valor diminui a colisão com objetos e o outro diminui a colisão com sobreviventes. Mas os devs disseram que claramente o problema era o Wesker ficar colidindo com objetos que não deveria. Então não faz sentido eles terem diminuído a detecção de survival em 50%. Ou seja, pra acertar um golpe especial do Wesker, você precisa ser agora duas vezes mais preciso. Mas eu não tenho nada contra um killer que é difícil de jogar e que tem alto skill ceiling, pois acaba sendo divertido de aprender a jogar com ele. O problema é que ele não era assim na PTB e eu não lembro ter visto ninguém reclamar do poder dele. Não é como se o pessoal estivesse reclamando que o Wesker era quebrado. Ele parecia balanceado o suficiente do jeito que ele estava. Como ele não possui muita pressão de mapa, ele compensava com potencial de perseguição. O youtuber Dawsey fez até um gráfico na tentativa de demonstrar a hitbox nova do Wesley em relação à antiga. A azul era a hitbox da PTB e a vermelha é a atual. Ou seja, o Wesker virou Zidane. Ele só dá dano se ele te acertar com a cabeçada. Pra você ter uma ideia, a colisão do Wesker é cerca de duas vezes menor que a do Demo Gorgon e ainda demora quase três vezes o tempo que o poder do Demo leva pra carregar. O que acabou deixando o Wesker menos eficaz em chase e em presença de mapa que o Demo Gerson. É triste, viu bicho? Eu recomendaria a Behavior reverter a colisão de sobrevivente já que não era um problema. Ou ao menos voltar para 30 centímetros em vez dos 40 que eram antes. Outra coisa que eu percebi são os bugs que vieram na DLC. Nham, nham. Sempre temos ao menos um punhado deles. Agora tá tendo um bug onde o Wesker agarra o survival pra colocar ele no colo e algo impede ele de fazer isso. E aí ele solta o sobrevivente sem dar dano, quase como se ele tivesse mudado de ideia e tivesse pena do sobrevivente. Ah, eu fiquei com peninha dele, vou soltar ele. Eu acho que isso é causado por alguma sensibilidade à colisão. Já que isso não só aconteceu uma vez com ele caindo, como também aconteceu com ele parado perto de uma parede. Não tinha nada impedindo ele de continuar a animação. Aliás, mesmo que ele desse um grab e estivesse caindo, a animação dele não era pra ser impedida com isso não. Enfim, tem alguma coisa de errado aí. O que era pra acontecer era o Wesker ia dar um grab no sobrevivente e ia levá-lo pro gancho. Isso acontece quando o sobrevivente tá totalmente infectado. Porém, por algum motivo, ele tá do nada soltando o cara por pura bondade. Digo, bug. Tem também o bug da PTB onde o Wesker te pega no colo com o poder e desativa o seu DS e ele nem deixa você se debater. Esse bug tá acontecendo desde a PTB e eles simplesmente não consertaram. Então, por mais que esse lançamento de DLC tenha sido melhor que o do Nemesis, ele ainda veio com uma pletória de bugs. Mas melhor do que só falar, é mostrar. Então saca só a minha coletânea de acontecimentos suspeitos durante as minhas primeiras 5 horas jogando com essa DLC. O que que aconteceu ali? O que é isso? Caralho, o cara tá no carrinho voador. O cara tá no carrinho voador. É o que? O cara tá no carrinho voador, cara. Ah, ah. Eu perdi, pô. O cara tá no carrinho voador. Não dá, pô. Não dá. É o que, porra? Eu passei encostado em tudo, velho. Vou botar ele rapidão no ganchota. É um free hit. Ele não vai escapar. Eu disse o que? Eu acho que você ia amassar de novo. O que aconteceu aqui? Opa! Jesus Cristo. Ai, caralho. Eu preciso que ele se embanane e vão na direção do outro, porque eu tô jogando o fino, velho. Se embanane, se embanane, se embanane. Perfeito. Eu preciso, velho. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Não, velho. O esqui antigo pegaria esse aqui, velho. Desça. A gente virou um jogo, a gente virou outro. Confira. Calma e paciência. Oxe. Oxe. Bugado, né? Aí, aí. Aí, uma jogadazinha pra Deus ver. Isso foi um DH? Foi um DH que... Que funcionou que nem um DH antigo. Oxe. É o quê? Eu vou aceitar. Cara, tem que ser estudado esse... Esse Wesker. Ai, meu pa... Eles terem diminuído a colisão foi a pior coisa que eles podiam ter feito, velho. Olha, a agilidade. Ah, não, velho. É tudo isso que você tem? Eu não sei por que ele não conseguiu sair, velho. Um bug. Que isso? Não, velho. Não. Eu acerto o cara... E não dá hit, pô. Aí, eu vou curingar, pô. Ah, eu encostei em tu, mulher. Ah. Eu encostei em tu, cara. Esse Wesley tá mentiroso, viu? E é foda. Cara, eu fui na dire... Ei, tá quebrado. Tá dando certo não isso aqui. Eu fui na direção dele e não tomei o greve. Sai daí, pô. Ah, big ball bounce. Ele errou. Não, isso não era pra errar, não. Não. Isso não é possível que isso errou. É o quê? Que bug foi esse? Se você me perguntar se vale a pena ou não pegar essa DLC agora, eu te digo pra dar uma esperada. Tem alguns bugs que fazem o Wesley ficar não tão interessante assim. Então, esperar parece uma boa. Mas essa é só a minha opinião. Ligue todas as notificações pra que eu não desapareça dos seus recomendados, hein? E eu duvido que você clique no vídeo que tá na sua tela. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.